Música Caminhando contra o vento Celêncio sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaço naves e guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidente Sem grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Com bebredes de bardô O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre nossos enormes Olhos cheios de cores O peito cheio de amores E vão Eu vou Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Celêncio sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e noles Sem livros e sem fuzil Se fome sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe Até Pensei Em canta na televisão O sol é tão bonito Eu vou ser lenço Sem documento Nada no bolso Ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Háááááááááá